Luto no Beira-Rio. No espaço de três dias, o Internacional chora a morte de duas figuras de destaque na história recente do clube. No sábado, faleceu aos 67 anos o lateral esquerdo Vacaria, integrante do super time bicampeão brasileiro em 75 e 76. Já na madrugada desta segunda-feira, morreu o ex-presidente José Asmus. Ele tinha 89 anos. O estádio Beira-Rio amanheceu com bandeira meio-mastro nesta segunda-feira, sinalizando o luto e o respeito pela perda do ex-presidente. No salão nobre do clube, amigos, familiares e colegas se despediram de José Asmus. Ele presidiu o Internacional de 1980 a 1981, período em que o time esteve na final da Copa Libertadores. Depois, ele voltou ao comando do clube de 1990 a 1993, quando o Inter levou o título da Copa do Brasil em 92. No total, conquistou três títulos gaúchos. É daqueles presidentes difícil de existir porque ele chorava quando o Inter perdia. Isso é muito raro. O Murcio se dedicava aqui, ficava naquela presidência de sol a sol trabalhando. Um excepcional amor pelo Internacional e um respeito muito grande pelos seus funcionários, pelos atletas que ele tinha, pelos seus colegas dirigentes e pela torcida do Internacional. Além do futebol, Asmus também tinha outra paixão, que era conhecida por poucos, o automobilismo. Ele foi piloto de corrida entre os anos 50 e o início dos 70. Ao volante da carreteira Ford número 32, deixava os rivais para trás em competições disputadas em circuitos de rua na zona sul de Porto Alegre e em provas entre a capital e Tramandaí. Em 1963, foi campeão gaúcho de automobilismo. O amigo e companheiro de corrida lembra como era o Asmus piloto. O Turco, chamado Turcão, o Turcão sempre acelerava muito. A grande briga dele sempre era com o Vitória Andreata, aliás com o Catarino e também com o Vitória. Asmus deixa três filhos e dois netos. O corpo do ex-presidente Colorado será cremado hoje a partir das 8 da noite no cemitério São Miguel e Almas.